Sonic Prime é uma série que surpreende cada vez mais devido aos números que ele vai atingindo e isso inclui críticas extremamente positivas e hoje bateu um novo recorde na Netflix e também falarei de uma outra notícia então bora lá para mais um Fast News Salve galera, eu sou o PlayZerox e sejam bem-vindos a mais um Fast News a primeira notícia de hoje se trata de um prêmio que Sonic Prime acabou ganhando na Cartoon Base Awards 2023 e o prêmio da vez é que ele ganhou o prêmio como melhor animação original da Netflix não é pra menos porque a animação da série é de fato muito boa parabéns para o azulão mas e aí minha gente, curtiram o prêmio? então deixa sua opinião aí embaixo nos comentários e bora para a última notícia de hoje a última notícia de hoje se trata do lançamento do primeiro relatório do What We Watched da Netflix que mostra a quantidade de horas assistidas de diversas séries à plataforma de streaming e o foco da vez é Sonic Prime que bateu mais de 82.1 milhões de horas assistidas tudo isso? se tornando até agora a série de Sonic mais vista da Netflix em comparação com Sonic Boom que bateu 27.8 milhões de horas na primeira temporada e 26.1 milhões da segunda temporada outra série também que não fica muito atrás é Sonic X que está disponível em vários serviços incluindo todas as três temporadas dubladas no YouTube somente as duas primeiras temporadas estão na Netflix a primeira temporada bateu 9.5 milhões de horas assistidas e a segunda temporada ficou por 3.7 milhões de horas assistidas até o momento o relatório só divulgou dados da primeira temporada que acabou chegando na posição 137 na lista de 18 mil séries e filmes caracas é rapaz, o nosso azulão está muito mais forte do que parece Sonic Prime merece demais já a série do azulão menos vista são as aventuras de Sonic the Hedgehog que bateu 1.5 milhões de horas batendo a sua posição entre 6.600 e 6.800 e para encerrar Sonic o filme que também havia parado na Netflix bateu somente 300 mil horas e Sonic 2 o filme bateu 600 mil horas ou seja, todas as séries são um tremendo sucesso mas e aí rapaziada, o que acharam das conquistas que Sonic e o Prime atingiu? então deixa sua opinião aí embaixo nos comentários e bora debater, beleza? bom rapaziada, esse foi mais um Fast News de hoje se vocês curtiram, deixa seu like aí embaixo se inscreve no canal e ativa o sino e também dê uma passada lá no servidor do Discord que é onde eu interajo com vocês o link está na descrição e é isso aí galera eu sou o PlayZerox e até o próximo Fast News e fui! E aí